Também vai para a segunda parte, dar uma caçadinha, a primeira parte já matou um porquinho coado. O Pirapora já matou uma porca na pulada. Bom, acho que é o Pirapora, não estou falando o que é, mas nem confirmei direito no rádio. O toque está moendo, a porcada mesmo bando, correu um porca abaixo, acho que vai pular lá embaixo na passagem. O policão foi na frente, vamos ver, será que chegou antes dos cachorros, antes dos porcos? Acompanhe aí para ver o que vira. Música Motorista aí dirigindo com a mão, filmando com a outra, olha lá, é aqui embaixo nessa pulada ali que nós tínhamos que estar cercando. Os cachorros lá e vai lá, ele vai aqui na seta. Na frente estava foguete, campina, carabina, o resto dos cachorros vai chegando tudo atrás. Vamos ver se vai dar prazo, a gente vai ter pulado. Chama o roi ali na cercada, monster, 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 mas já tem rádio porco pulando aqui pra cama, não sei não viu. Olha, o toque está bonito, olha, aqui está com a coleira da baronesa e a campina, né. Chorradinho velho engatado, ainda seguindo. Aqui assim, mais ou menos, onde está meu dedo, dá pra entender? Esse corguinho de cá aqui, está o Gustavo, Rafael, o roi está cercando aqui embaixo, olha. Olha que é uma passagem onde junta os dois corgos. E aí dá bom pra ele, né. Olha o toque mais passando por nós. Tem tudo para os meninos matarem, está bem aqui nesse limpo ali, mas o cachorro está refugado desse. Será que esse fez barulho lá? Não sei o que vai sair nessa caninha. Está estranho, os cachorros passando os meninos. Pra porra, conta aqui. Matou a porquinha? Matou. Está pulado lá do brejo pra cá, não? Oi. Não. Está dentro do brejo. Está dentro do brejo. Sem cachorro. Grande? Não. Você tirou ela pra fora ou nada? Não tirei. Então está as duas lá. Aqui já tinha pulado os meninos onde que cercou. O roi estava mais embaixo ali, olha, nesse limpo aqui, olha. Mas o cachorro pegou o corgo subindo na outra cabeceira. Vai ter pulado lá no estradão já, olha. Tem cachorro que já adiantou bem ali, olha, pro estradão. Olha o que nós vamos comer hoje, olha, um pão com a picanha do Lula. Vou dar uma fatia de uma picanha dessa. Aí, olha. Pô, mas não passa não, vamos agradecer ao nosso presidente. Dei uma volta aqui, olha. Os cachorros estavam ecoando. Estavam em pagode, carabina. Estava coado ali, olha. Demoramos demais lá pra baixo. Estava coado ali, olha. Cercando o Otok. Dei esse lá, porque é negro duro. Atravessou esse cerradão de um lado pra outro, olha a distância. A galera do CrossFit, fala aí. Filma ele e os cachorros de guarda dele. Os cão de guarda dele não saem do pé dele nem se der dinheiro, filho. Será que se jogar carne um meio metro de distância de vocês, vai, Dei? Vai. Pô, galera do CrossFit aí, olha. Não está atumado aí, olha. O povo lá, olha. Pagode ou carabina. Um toró de cachorro. Pulou lá. Encostou os porcos. Estourou o bando de porco, olha. Vai ser lá na cana. Gustavo, vai sair onde vocês mataram os outros dois porcos, Gustavo. Correu aqui embaixo no brejo. O trem nem vai pra pular lá no alto na cana. O trem nem vai pra pular lá no alto na cana. O toró que foi lá em cima, beirando o estradão. Não vem descendo pra brejo de novo. Não vem descendo. Só que tá com cara de que vai pular lá na frente. Veio pra pular aqui no brejo. Voltando lá pra cana. O porco passou no limpa, liberando o povo. Tentei cercar. Só que carabina nele. Deram um tirão lá. Pular porra de novo. O carro deve até aqui embaixo. Se o cara arrumar a pochada porteira. Brisei. Capaz que matou, né? Calou. Capaz que matou, né? Calou. Morreu. 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 Comare. Beleza. O carro vai perto? Você quer ver se dá pra ir? Vai, tio. Vai o caldo. Vamos pro vizinho. Vem com ele lá. Não me responde esse cavalo. Vem com o rapaz da fazenda. Tá ali do lado dele o sonor da fazenda aqui. Veio. O vizinho meu aqui. Vem com o vizinho. Vem com o vizinho. Vem com o vizinho. Cheguei no caminete. Vamos lá. Tirou o porco que ele matou. Porra é isso ó. O porteira tá trancada. Pede o homem ó. Vem correndo com a chave ó. Sim Olha lá o trem Ficou um canivetão pendurado lá balangando Ficou ruim por você ali Não, foi bom do jeito que gosta Só vi que ele faz uniforme Ele faz Do time de equitação Vai descer Até não tá, né, descer ali pra pegar o porco Eita Olha o cachaçinho Mais um pra sua conta Quem é que te trouxe até ali na estrada? Gustavo Você vai correndo Você chega primeiro com o vizinho Olha o vizinho longe Bem mais longe que não Tá dentro do buraco Cadê a manilha Campina Ah, porquinho que o Pirapora matou Um bom tirão no lombo Olha o outro porquinho, né Estava na sombra, né O sol mudou de lado Tá aí os três porco Um e cinquenta e seis Duas porquinhas mortas Um cachaçinho morto Descachou tudo embarcado O que vocês acham? Vai de vir embora Passar a carne Cuidar da vida Não devia Vai fazer isso? Não dá Que gracinha Que gracinha Olha lá Vai fazer um biquinho Olha lá Vai vir aqui Olha a casazule Deixa eu avisar pra vocês Isso aqui Isso aqui Era o almoço Não te compara Não, tem dessa não Vem É o almoço de um vidro Deixa eu te falar É só o almoço Olha o almoço Olha o almoço Vocês não conhecem ninguém aqui Mas é só pra mim É só o almoço Vocês conhecem alguém aqui? Vocês não é doido Quem tava me criticando agora Mandando a cuirada Paguei 20 pontos nesse prato Ô vizinho Se você estiver de dieta Se tiver arroz e camarão Você prefere arroz ou só camarão? Só com arroz Só com camarão? Deixa eu te falar um negócio Você deu uma ideia pra mulher Não ia cobrar Depois ela já colocou 20 pontos Ela tem empreendimento dela Vou tomar um TNTzinho aqui Nossa senhora A boia A boia que não é com o meu Ó, tô tomando energética Pra ver se eu não durmo de novo Rapaz, deu um cochilo ali O caminhonete deu uma passeada No meio da cana Ó o casalinho ali O casalinho tá tirando um cochilo Eu fui batendo na careca Ô bicho dormiu Ele é doido demais Ô abdeme Eu achei que você tinha desviado Era do buraco É, vai, solta Vai chamando esse aí Vai vizinho Vamos vizinho Solta aí É Vai Solta aí Chame eles pra dentro Do cerrado aí Vizinho Vamos ver Calma aí Que aquele vai alinhar Aqui Tá aí Tá aí Fechamos os cachorros E adianta o mesmo aqui Vai, vai, vai Aqui, 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 aqui Ai 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 Ai, ai, ai 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 Gustavo, bói os cachorros Bói os cachorros Ai Ai Ai, 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 ai 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 Achei uma porcada Quer ela pra dentro do braço Pra dar um tirinho Pode ir Então leva o seu rádio Eu vou tentar caçar uma bateria ali Vai na fé Tem que soltar os cachorros Pode soltar Pode soltar Solta os cachorros Senão a gente corre lá Corre Vamos lá vizinho Vamos, vamos, vamos A gente vai cair Vai correr ou não Não, senhor Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ai, ai Ai, ai Vai, vai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai 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 O que é isso? 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 O que é isso?